Este é o homem que ajuda. Esta é a equipa que ajuda o homem. O segredo deste negócio é provar que qualquer outro negócio pode falhar sem o homem que ajuda. Este é o consultor especializado, profissional e pessoal. Faça o que ele diz, não faça o que ele faz. House of Lies. Estreia hoje à noite no TV Séries.